G2A.com Boas Pessoal! Estamos aqui de volta para mais um vídeo do GTA Central Line! Chegou! Eu sou louco! Não, eu sou louco! Eu não estou louco! Eita porra! Estou aqui com o Pig, olá! Com mais 15 pessoas? Não, 14, né? Quatorze! Estamos aqui com quatorze pessoas! Ah, é... sem personalização... Ah, é só os entorno? É só os entorno! E não é personalizado! Ai, que bosta! Se fodeu! Eu não tinha reparado nisto! Pelo menos é justo, né? Todo mundo vai ter que desentorno! Espera! Está tudo em uso! Ah, vou com o comando! Não, vou com o branco gelo! Pessoal! A corrida chama-se ROOF! STUNT! JUMPING! 5! E eu não consegui ver NINGUÉM! Porque esta bosta tem tanta gente que... Meu Deus do céu! Não, eu não sei nem o que pensar, nem o que fazer, nem nada, meu! Maconha! Travou! Travou! Não! Travou! Não! Voltou! Yeah! Ora lá! Pig, estás preparado? Estou preparado! Eu nunca estou preparado! Estou preparado! Você é moleque! Ouviu? Você é moleque! 3, 2, 1... Arranca! Exatamente! Vamos lá! Vamos lá! Ah, não! Já começaram! Pelo amor de Deus, meu! Pelo amor de Deus, mano! WTF! WTF! Wow! Meu Deus! Pega o ponto! 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 Peguei o ponto! Tu estás a brincar com a minha cara! Eu sou louco! Não é possível! Não é possível! Espera! Está muita gente aqui! Ai! Meu Deus! O que é agora? WTF! O que é que eu faço agora? Não sei! Espera! Calma! A sério? Eu estou no início da corrida ainda, mano! Estou em último! Como assim? Espera aí! É agora! É agora! É agora! Não é nada! Como assim? Mano! WTF! Sei! Mano! Eu não consigo fazer o primeiro salto, meu! Eu já fiz! Tu estás de brincadeira! Mano! Sai da frente! Ah! Tu estás a brincar! Mano! Tu estás a brincar! Mano! Assim nunca vou conseguir passar isto! Foda-se! 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 WTF! Meu! O pessoal não sabe nem conduzir aqui! Que bosta! Vai! Vai! Não! Eu estou a fazer mal a porcaria do primeiro salto! Foda-se! Foda-se! WTF! Mano! O que é que se passa? Não conseguiu! Ah! Não consegui! Não! Ai! Agora sim, caraças! Agora sim! Meu Deus do céu! Ih! 3 já aqui! Droga! Boa! Boa! Vai! Tô em nono, caraças! Tô em nono! Tô em nono! Vai! 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 Em direito do carro! Não! Ai! Meu Deus do céu! Aí! Boa! Tu tens que me ajudar, Pig! Tens que me ajudar, Pig! Eu não sei fazer isto, Pig! Eu não sei fazer isto, Pig! Joga para a esquerda! Joga para a esquerda! Maconha! Joga para a esquerda! No final da rampa! Espera! Não! 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 Meu amor de Deus! Espera aí! Calma! Vou direito! Eu vou direito agora! Agora vou direito! Mano! Nem direito! Mas como é que eu vou fazer isto? Ih! Não tem velocidade para passar isso aqui não, velho! Como é que eu vou fazer isto, mano? Espera aí! Tô em décimo! Tô em décimo, mano! Agora foi para... Oh! Vai te lixar, meu! Befeito! Befeito! Vai! Caraca! Não é possível, mano! Vou fazer o carro ir mais para frente, para ele pegar mais impulso na rampa! É para frente ou para trás? Não é possível, mano! É para trás! Não é possível! Mas que porcaria de corrida é esta, mano? Como assim? Tá com uma parte encalhada aqui, velho! Não dá para passar! Como assim? Consegui! Não acredito! Consegui passar a porcaria do ponto! Ah, a sério? Tens de fazer o croquete agora! Tens de fazer o croquete agora! Agora! Tens de fazer o croquete agora! Tens de fazer o croquete! Tô em décimo, meu! Em nono, no caso! Oh! Vou conseguir! Vou conseguir! Consegui! Yes! Conseguiste o quê? Que conseguiste? Passar o ponto aqui! Filha da mãe, mano! Deixa de ficar torto! Vai! Ah, não! Tu estás de brincadeira, mano! Tu estás de brincadeira! Tu estás de brincadeira, mano! Tu estás de brincadeira, mano! Pelo amor de Deus, mano! Que porcaria de corrida, mano! Sai daqui! Sai! Não te vou deixar passar! É uma porta só? É ponto a ponto? É ponto a ponto! What the fuck, meu! Ok! Tô em nono! Tô em nono! Tô em nono, caraças! Tô em nono! Vai! Ai! Tô em sétimo já! Pera! O que é que eu tenho que fazer? Ô, Gov! Pera! Já tô em nono outra vez! Toma! Bem feita! Bem feita! Não vais passar, meu filho da mãe! Só quero me lixar! Querem mandar sempre me lixar desde o início da corrida? Então vou lixar os de todos! Vai! 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 uu!ai! aaaaaa! Olha, já houve um que até saiu da corrida e tudo eu acho chorou chorou parou peraí, to em sexto mano, recuperei olha que eu tava em décimo eu tava em décimo, to recuperar já tenho aqui o gajo, tenho aqui o quinto lugar perto peguei tenho aqui o quinto lugar pegaste o ponto? peguei o ponto meu deus seu, peraí calma Vou ganhar Calma NÃO PODE QUE EU VAR Por que? Eu vou ganhar Por que? Eu sou vencedor Explique Vou ganhar Vou ganhar Expliquei por que Expliquei por que Eu vou conseguir Vou conseguir passar o ponto Vai 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 Não cai Ok Filha da mãe fiquei em sétimo Vai por caraca Sai daqui manel Filha da mãe Vai sexto Tô em sexto manel Tô em sexto manel Errou Não tu estás a brincar mano Tu estás a brincar mano Tu estás a brincar mano Tu tá não Filha da mãe mano Ah só nesse daí Sabe como que eu consegui passar isso daí? O que? O cara me bateu bem na hora que eu fui rampado Ah mano Não dá meu Não consigo Arregou O cara me bateu Eu não sei utilizar carros que não estão tornados como o meu E mesmo assim os meus as vezes nem sei utilizar então imagina Vai Agora sim caraças Agora sim caraças Consegui Filha da mãe Conseguiu Agora sim Vai Agora sim Vai para lá para baixo Exato Passa o ponto Cai aqui em cima que agora não dá para sair Parabéns Mato de palminha Bravo Por que? Para que que é necessário isto? É necessário? Será que eu consigo ficar em quarto? Já que o terceiro já acabou Pera ai deixa ver O terceiro já terminou? Já Pera ai AI Mano por que que me acontece isto a mim? Eita porra Só a mim acontece estas coisas Olha Nossa Mano a sério não 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 é possível Não é possível Vai Mano Mano Pelo amor de deus mano Onde é que eu to? Eu nem sei onde é que eu to mano Onde é que eu to? Nesse canto tão deserto Se calar alguém me matei É só descer só descer Vai Bram 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 Consegui pegar Agora tem que jogar para o lado Para que lado? Para aqui? Oh Eu não sabia caroces Não me avisaste para que lado é que é? Por que que me avisaste antes do tempo? Fogo É para ali? É Uaaaaa Não consegui não Eu consegui definir Estou nada Ah o cara esta ai Ah mano sai daqui Vais conseguir com essa velocidade O animal com patas burro Que loucura Sai-me da frente Sai-me da frente Tu sai-me da frente Neolito Vai Pega o ponto Pega o ponto Ih o cara vai pegar Meu deus ele não é possível Não é possível Ai meu deus do seu a sério Ih tem mais um Meu deus do seu Tem mais dois aqui Tem mais dois aqui Tem mais dois Será que agora vai? Será que agora vai? Será? Vai Será? Vai Não Não Como assim? Pera ai Pera ai Calma Agora sim Agora sim vai Agora sim vai Agora vai IAAAAAAA Acabei de ligar Eu não sei Incesto Incesto? Porque que eu sou tão mal? Porque que eu sou tão bosta? Você é moleque Ouviu? Você é moleque Caso Hashtag Caso já foi melhor Fogo meu Não Não fui nada Não fui nada Há corridas que estão mesmo complicadas para mim Há outras que eu consigo ownar Mas tipo Há muitas Há muitas que tipo São muito complicadas para mim Porque eu não sei utilizá-las Eu por exemplo I am not speaking English Parça I'm not speaking English Assertou Miserável Mence as suas palavras Parça Loco Tio Paz palavras Mence as palavras parça Pois bem pessoal Esta foi a corrida Espera então que vocês tenham gostado Se vocês gostaram Não se esqueça de deixar o vosso like Foram intenso que gostaram muito e comentem o que vocês acharam Está na casa da Dona Florinda e vou trazer tudo para fora A Dona Florinda vai me dar mil cruzeiros de gorjeta Com dinheiro da gorjeta que vou ganhar a Dona Florinda Vou comprar um pirulito lá na venda Não tenho mais nada a dizer Teseja uma coisazeira ou a pinta? Acabei em quinto! Yeah! Acabei em quinto! Acabei em quinto! Acabei em quinto! Acabei em quinto! Acabei no top 5 No top 5 No top Tá É isto pessoal Like? Favoritem? Comentem assim Deixem o vosso like assim como eu deixei aqui na corrida E é isto Mais uma vez então espero que vocês tenham gostado Até a próxima Fiquem bem!